Boa tarde pessoal, eu estou aqui com a Twin Tub. Eu vou lavar umas toalhas. Então eu coloquei ela um pouco acima do nível médio. Um pouco de sabão. Quatro toalhas. Um pouco de sabão. Um pouco de sabão. E vou colocar na centrífuga as toalhas. Um pouco de sabão. E eu vou girar o botão da centrífuga. Esqueci de descer a mangueira. Um pouco de sabão. Eu acho que eu acomodei errado as minhas toalhas aqui dentro. Um pouco de sabão. Um pouco de sabão. Um pouco de sabão. Um pouco de sabão. E aí eu posso deixar ela fechada. aberta. Eu vou pausar o vídeo que eu vou trocar a mangueira ali dela. Aqui no caso. Um pouco de sabão. Um pouco de sabão. E se eu fecho eu consigo ver que espirra bastante água aqui. Um pouco de sabão. 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 E se eu quiser drenar a água dela. Então, é só eu virar o botão para o drenar e ela desce e começa a descer a água. Virei o botão, a água para. E o restinho que ficou na mangueira. Então, seria mais ou menos que você faz centrifuga jogando um pouco de água. E enche aqui com amaciante, enxágua e centrifuga e você lavou a roupa super rápido. Tem gente que gosta, tem gente que prefere máquina automática. Mas é isso aí.